Meu coração tá batendo Dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito É verdade, senhor? É verdade A situação está ruim para você Porque as acusações são graves Bispo Ai meu Deus, valha-me Deus Valha-me Deus nessa hora de angústia Padre São João, meu padroeiro Não me deixe ir para o inferno Pelo amor de Deus Encourado Está aí quem é maior do que esse Não sei o que E vai me entregar você Mulher ao padeiro Homem, tenha coragem Pelo menos agora E dê uma palavra em nosso favor Estou vendo Estou vendo Estou vendo Se acho É verdade, João Grilo Uma pessoa como você Tremendo Não sou eu É meu corpo Mas a cabeça Está mesmo Está mesmo, João Está nosso senhor E se a tremedeira parasse Eu era capaz de me defender Pois pode parar Que alívio Eu já estava ficando cansado O que é isso? É besteira do demônio Esse sujeito Tem mania De fazer mágica Eu logo vi Que isso só podia ser Confusão Desse catimbuzeiro E agora Que é que você diz Em sua defesa Sei que Você é astuto Mas Não pode Negar o fato De que foi acusado O senhor Vai me desculpar Mas Eu Não fui Acusado De coisa Nenhuma Não Foi mesmo Não Começou Com uma confusão Tão grande Que eu me esqueci De acusá-lo Vou Começar Você Não vai começar Coisa Nenhuma Porque a hora De acusar Já passou Deixe de chicana João Você Pensa Que isso Aqui É o Palácio Da justiça Pode Acusar Agora Você Me paga Amarelo O sacristão O padre E o bispo Fizeram o enterro Do cachorro Mas a história Foi toda Tramada Por ele E Vendeu um gato A mulher do padeiro Dizendo Que ele Botava Dinheiro Mentira Nosso senhor Verdade João Grilo É É verdade Mas Do jeito Que eles Me pagavam O jeito Era eu Me virar Além disso Eu estava Com o pene Do gato Tão Abandonado E Queria Que ele Passasse Bem E É nessa Pena Levou Meus Quinhentos Mil Réis Depois Foi ele Quem matou Severino E o cabra Dele Com uma História De gaita Padecício E não sei Que mais Legítima Defesa Nosso senhor Mentira Manoel Verdade Demônio Mas Não se esqueça De que a história Estava preparada Para a mulher Do padeiro É Verdade Aí Você Passou Da conta João E tudo Por causa Do bife Passado Na manteiga De modo Que o caso Dele É sem reito É o primeiro Que vou levar Essa é boa João Grilo Amarelo Que enganava Todo mundo Vai levar Na cabeça Ah E você Pensa Que eu Me entreguei Pode ser Que eu vá Mas Não é Assim Não Bispo Mas É o caso Sem jeito João Ai Meu Deus Padre Ai Meu Deus Sacristão Ai Meu Deus Olha A besteira Deles Deus Aqui E Eles Gritando Por Deus E Por quem Eles Iriam Gritar Por alguém Que está Mais perto De nós Por Rente Que é Rente Mesmo E eu Não sou Gente João Sou Homem Judeu Nascido Em Belém Criado Em Nazaré Fui Ajudante De carpinteiro Tudo Isso Vale Alguma Coisa O senhor Quer Saber De uma Coisa Eu Vou Lhe Ser Franco O senhor É Rente Mas Não É Muito Não É Rente E ao Mesmo Tempo É Deus É Uma Misturada Muito Grande Meu Negócio É Com Outro Bispo Agora Rente Está Desgraçado De vez João Isso É Coisa Que Se Diga Mas O Que Foi Que João Disse De Mais Tudo Isso É Verdade Porque Eu Sou Homem E Sou Deus Homem Dê-se O Respeito Esse Respeito De Que Você Fala Foi Coisa Que Eu Nunca Soube Impor Graças A Deus Eu Se Fosse O Senhor Nunca Diria Graças A Deus Deus Por Que É Uma Coisa Que Todo Mundo Diz João O Senhor Não É Deus Sou Pois Pois Eu Se Fosse Deus Só Diria Graças A Mim Para Para Que João Para Fazer Inveja O Diabo A Confusão Já Começa Apelo Para Justiça E Eu Para Misericórdia Padre Acho Que Nosso Caso É Sem Jeito João Em Deus Não Existe Contradição Entre A Justiça E A Misericórdia Já Fomos Julgados Pela Justiça A Misericórdia Dirá A Mesma Coisa E Quem Foi Que Disse Que Nós Já Fomos Julgados Pela Justiça Você Mesmo Ouviu Nosso Senhor Dizer Que A Situação Era Difícil E Difícil Quer Dizer Sem Jeito Sem Jeito Sem Jeito Por Que Vocês São Uns Pamonhas Qualquer Coisinha Estão Arriando Não Vê Que Tiveram Tudo Na Terra Se Tiver Sentido Que Aguentar Rojão De João Grilo Passando Fome Comendo Macombira Na Seca Garanto Que Tinha Mais Coragem Quer Ver Eu Dar Um Jeito Nisso Pai João Quero João E Você Senhor Bispo Eu Também João Padeiro Veja O Que Pode Fazer João Severino Mulher E Cabra Nós Também Nossa Esperança É Você Tudo Precisando De João Grilo Pois Vou Dar Um Reito É Isso Que Eu Quero Ver Com Quem Você Vai Se Pegar João Com Algum Santo O Senhor Não Repare Não Mas De Besta Eu Só Tenho A Cara Meu Trunfo É Maior Do Que Qual Que Santo Quem É A Mãe Da Justiça A Mãe Da Justiça Quem É Essa Não Ria Porque Ela Existe Bispo E Quem É A Misericórdia Severino Foi Coisa Que Nunca Conheci Onde Mora E Como Chamá-la Ah Isso É Comigo Vou Fazer Um Chamado Especial Em Verso Garanto Que Ela Vem Querem Ver Coração Bobo 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 Bola 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 De Balão A Gente Se Ilude Dizendo Já Não Há Mais Coração Bobo Bola Balão São João A Gente Se Ilude Dizendo Já Não Há Mais Al Bola Ale Dizendo Obrigado.